Olá, vamos acertar voar em mais aérea, túnel de Itaguatinga, liberada passagem de estação no metrô Praça do Relógio. Já gostou? Inscreva-se. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Liberada passagem de pedestre para o metrô Praça do Relógio. Esta banca aí será removida também. Já foi movida aqui a parte de cima, onde tem o recuo, está parada de ônibus. Essa aqui é o comércio do lado de cá do sul, né? E essa é a entrada aí, ó. Nos cantos superiores, no final do vídeo, tem card com vídeos interessantes. Comente abaixo da descrição. Você já passou nessa passagem de pedestre para a estação metrô Praça do Relógio? E agora, de manhã, estavam instalando essas iluminações da passagem? Fizemos essa filmagem de celular. Agora é dia 12, feriado de Nossa Senhora e também dia da criança. Olha, a iluminação foi instalada na semana anterior. A inauguração, olha aqui. Está parecendo aquelas passagens normais de metrô, né? Bonitinho. Todo limpinho. Olha, a drenagem de águas laterais, iluminadas, cheio de gente passando aí. E olha que é a tarde, hein? Cheio de gente passando, chegando no metrô. Esse trecho é onde está, acima do túnel, né? Entre o túnel e a parte aí. Aqui está a estação do metrô. Olha lá a passagem das catracas, bilheteria. A passagem ali, a bilheteria. O pessoal lá no fundo, outro acesso. Olha ali, acesso à Praça do Relógio. É a primeira vez que a gente está vendo por baixo. Agora vamos ver por cima. É drone? Voltamos para visualizar essa passagem liberada. No metrô da Praça do Relógio. Não deixe de assistir outros vídeos nossos, como obra do túnel do Centro de Tauatinga. Terceiro acesso de águas claras. Obra do viaduto do Recanto da Zena, inaugura a parte de baixo, volta para cima. Avenida Hélio Prates. Obra do Epique Sul do Oeste. Obra do ESPM Setor Policial Sul. Obra do viaduto Sobradinho. E obra do viaduto do Itapão Pará, Pará Parque. Caso queiram indicar uma obra, se dê, faremos para vocês. E aí, vamos voltando. Está limpinho. Eles pintaram esses corrimões recentemente. E essa iluminação também, pública também. Foi instalado hoje de manhã. Se você não é inscrito, inscreva-se. Compartilhe na sua rede social e no WhatsApp. Dê like ou deslike se você gostou ou não do vídeo. Ative o sininho para receber notificação de vídeos novos. Pois esse é o prêmio que recebemos de vocês com esse trabalho feito. Obrigado por assistir nosso vídeo. Gratidão. E até o próximo vídeo.